ajudam ele a jogar na posição que ele quer como é que é o formiga nesse aspecto você que é um cara que já não, mas o formiga não ele tentou criar ele um futebol o formiga ele é paneleiro declarado não há nem questão eu posso falar a vontade sobre isso paneleiro paneleiro como é que é paneleiro cara, assim, a gente jogava pela toda semana durante muito tempo da nossa vida tá tudo certo daqui a pouco você tá uma porrada em alguém aí também o formiga, eu não joguei no time do formiga pouquíssimas vezes caralho, o povo é não, é porque ele montava a panela dele quem ele gostava de jogar quem ele gostava de jogar não, mas isso aí beleza ninguém se conhecia ainda a ponto de ter essa resenha entendi mas aí começou o jogo e aí tu percebeu o que? é, ia ter que correr um pouco a mais do que eu esperava mas porque tu não cansou aspas do Alvinho o meu time era uma merda essa que é a verdade eu não vou fugir dela Guilherme Beltrão perfeito inclusive a gente tem que ir atrás dela sempre eu não vou fugir da verdade irmão tu falou que o teu time era uma merda não, era uma merda só que eu estava no time também espaço foi um lixo também não dá pra achar que eu era o grande craque ali porque não era porque minha condição física não tá ajudando muito ultimamente perfeito e tava uma merda o time começou a não voltar e não voltar e começou volta caralho volta caralho volta caralho e aí pô teve uma hora também que eu não voltei ali a galera também xingou né aquele esquema como é que você falava? como é que você chamava os caras? como é que você chamava os caras? não suas merdinhas mascaradinhas não, não não sou desses entendi aí só que tinha um rapaz não o camarada do time que falou que ia jogar no meio voltando ele de repente virou um banheiro entendi coisa linda e não voltava nem fudei a gente volta fica atrás cansou volta pra trás aqui entendi não vai voltar por quê? porque eu não quero ih aí criou a treta né ai que maior perigo pô então irmão pô peraí né né só viu já mandou um bafo bafo vem aqui na minha casa me enfrentar diabo não sem sacanagem sem sacanagem fala a verdade fala a verdade foi nesse foi nesse tom que tu conversou com o cara volta e ele falou não vou voltar e aí tu falou não então se ele não vai voltar só eu falando com ele tá ligado tipo é o futebol o time tá rolando ali aquela discussão calorosa tamo perdendo entendi tudo uma merda tu falou que teu time era uma merda tu ganhou quantas nessa noite? te ganhou uma de quantas? tá bom de várias então já tava tudo pro caralho entendeu? tinha o que fazer o clima já tava uma merda é não tava o clima ali tipo vamos deitar vamos correr tamo aqui vamos ter futebol é isso mas o cara não tava de acordo com essa tua ideia boa noite boa noite boa noite uma testemunha ocular perfeita testemunha ocular do ocorrido o que? a agressão que o Alvinho sofreu olha 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 a perspectiva mudando foi deu foi deu vem se desenhando é sobre isso o assunto? não o Alvinho tá dando a visão dele beleza? aí depois você vai dar a tua Sivão porque tu tem uma visão diferente tenho entendi inclusive como é que era o time? o time Sivão era bom? o time era bom? o time não era nem um pouco bom porque o time que tem eu já não é um bom time a gente tem que partir desse pressuposto mas é o futebol mas assim era o time correria era um time raçudo a gente tem que levar em consideração isso só que chegou um momento já pode contar a minha visão? acho que eu me precipitei aqui não o Alvinho tava chegando no ápice da história agora calma deixa ele chegar no clima aí o que que aconteceu Alvinho? volta, volta o cara não voltou tu parou nesse momento aí aí não vai voltar sabe por quê? porque eu não quero falei porra peraí pô então o que que você veio fazer aqui hoje? certo já que você tá nessa eu sou estrela? foi bom ah não vou voltar falei então mano vai embora filho vai vai descansar aí tá cansado? quer voltar? ah você é o que? você é o dono? você é o dono do futebol? futebol e a resposta? sim sou o dono e tu é o dono do futebol ou não? claro que não né velho mas isso foi o suficiente pra ele ficar calma Chico não faz isso não que isso foi expulso? claro porra Chico quer ver a história de camarote Chico algumas palavras Chico sobre a expulsão arbitrária da arbitragem? o marxismo está agredindo as pessoas essa atitude já tá marcado já já tá marcado não tem muito o que fazer parabéns aí né cara que doente cara olha que o marxismo é proibido de jogar o marxismo é proibido de jogar vermelhou o marxismo perfeito ah e aí o vinho não aí o bagulho desandou ah porque aí ele falou então beleza aí tirou o colete jogou no chão assim você tá pulando bastante parte né o vinho acho que você tá ele tá querendo ele tá querendo fingir que ele não bateu no cara pô ele tá querendo fingir que o bagulho foi suave pô ele cabecear um estranho ele tá achando isso normal pô porque ele é um psicopata pô tá ligado ele tá querendo transformar uma parada que é um bagulho bizarro um bagulho com um bom eu tenho que defender o alvinho aqui peraí 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 não calma ele tá distorcendo também Siv por favor conte a sua história e o alvinho vai se defender porque o alvinho não vai contar a história verdadeira nem você né na verdade mas tudo bem eu vou contar a verdade verdadeira o alvinho tá um grande político né então eu não tô político eu tô falando o que aconteceu até o momento olha só vamos lá o seguinte vou resumir aqui um minuto peraí é a gente tava lá jogando o o futebol né e assim nosso time era um time ruim né um time sem qualidade o ugly ball ugly ball de qualidade Zé Ricardo aquele ugly ball de Zé Ricardo perfeito é a gente tava na retranca pô a gente não conseguindo porra mas o time tava correndo tava eu Solari Felipe Solari importante falar de Felipe Solari e um beijo pra ele também peça importante o Felipe Solari é uma peça importante nessa história Solari eu sou seu fã pra caralho irmão Solari foi o cara que mais apanhou e eu vou chegar lá o Felipe Solari é aquele pra quem não sabe ex-vj da MTV apresentador ator pô galã pô ele é bonito eu ia falar isso agora um homem lindo com o pegario o Solari é brincadeira Solari ele é lindo Solari estou solteiro né beleza vamos lá tá é e aí a gente continua né tava lá o time né o time lá eu, o Vinho, o Solari e o o arrombado e mais três calma 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 deixa o Silvio Conte agora eu mostrei vamos chamar o amigo o amigo não fala o nome do não fala o nome do não fala o nome do cara não gente não fala o nome do cara se tu estiver assistindo a brincadeira que é só pra render deve ser brincadeira sim rendendo o bloco aqui todo respeito aí a sua história trajetória aí pô aí era isso o Solari é o Vinho e o amigo o colega e mais uma rapaziada contra um time lá que era Luizinho Formiga era esse time aí Joãozinho é Luizinho e Formiga é a maior panela de toda a história do racha da rapaziada mas vamos lá aí pô mano aí pô o que aconteceu cara os caras porra estavam numa panela absurda e a gente com o time merda e a gente tava na correria é aquilo né tu não tem habilidade tu vai correr tá ligado certo mano só que aí chegou um momento em que simplesmente o Alvinho começou a falar pra todo mundo voltar e o moleque falou assim não vou voltar porque eu não quero eu não marco porque eu não quero ele falou isso e o clima pesou pô meu irmão não tem como não pesar mas assim só um adendo aqui importante não tô importante assim o moleque ele é muito bom jogador então tipo assim não é que ele não que ele tá certo defendo a mena dele defendo um muito bom jogador né com todo respeito não vai me fazer humilhar o moleque aqui de novo né gente não conhece geral fala como é que é bom de bola mas não tem jogado pra cara nesse dia aí mas geral fala ele é bom o chat tá falando que o Mbappé é mais ou menos isso só que o Mbappé não justifica se ele fosse o Mbappé você não tinha perdido todas todo respeito porque o Alvinho falou assim não a gente ganhou uma e perdeu oito a gente não ganhou uma a gente empatou é que a gente ganhou a gente empatou e por isso o outro time que tava lá a gente empatou então vocês não ganharam nenhum jogo óbvio que não nenhum então esse cara não é bom desculpa esse cara não é bom ele não conseguiu fazer diferença em nenhum jogo ele não jogou todos ah é verdade ele saiu na porrada com o Alvinho exato vou chegar lá vou manter a história eu tô meio lento não tem problema não tem problema não tem problema no seu tempo vamos lá cabecei sem aí cara e aí quando o cara mete assim pô não vou voltar porque eu não quero o clima pesa não tem jeito o cara meteu a marra ali o Alvinho não é o cara mais fofo do mundo assim dá pra perceber o Alvinho ele tem uma certa grosseria o biobrasileiro perfeito mas o cara também não ajudou aí ele meteu essa e aí cara a partir dali irmão acabou o jogo que isso moleque mas vocês se assustam vocês se assustam ainda moleque é brincadeira o que aconteceu agora assaram a mão foi mal desculpa que a gente foi assaltado nada que isso gente é o Alvinho no ápice da sua educação aí quando acabou o jogo foi um cobrar o outro o Alvinho não arrega o Alvinho ele é um cabra macho o outro rapaz lá também quis mostrar que tem gor e aí manteve ali a cara a cara um ou outro ficaram se encarando tipo quase um beijo na boca um semi beijo ali um negocinho ali gostoso um clima rolou um negócio mano aí rolou a testa na testa tá ligado não foi uma cabeçada foi a testa na testa Alvinho você cabeceou o cara sim ou não eu afastei ele com a cabeça é diferente é diferente como é que se afasta alguém com a cabeça Alvinho uma cofada eu posso dizer que eu empurrei a cara de alguém socando a cara de alguém pô não é possível não 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 peraí peraí assim se eu desse uma agora vamos sério tá se eu desse uma cabeçada nesse cara ele não estaria legal entendi então assim não foi nada mas você conduziu a cabeça dele pra longe de você com a sua cabeça deu testa com testa ali eu só tipo empurrei e afastei com a cabeça ele tentou desferir um soco na minha cara eu vou chegar lá não dá spoiler desferir é bom o spoiler foi pro caralho vai sim vai sim aí é o after moment aí aí o que aconteceu cara cabeça na cabeça testa na testa e aí cara pô mas uma dúvida só uma dúvida aqui do leigo ninguém quis separar não mané ninguém falou é porque tudo acontece muito rápido né o casimbeiro agora só uma pergunta aqui ouvir só pra gente sentir a ilustração um pouco melhor aqui do que aconteceu o chat tá perguntando se é o estilo Zidane Zidane foi uma cabeçada o que você fez não foi Zidane não não foi nem perto disso o Zidane deu uma cabeçada pegando velocidade uma coisa mais Kleber Machado derrubou um cara de 1,90m foi foi mais Kleber Machado caralho Caio Ribeiro é genial perfeito Chico você é gênio obrigado quem nunca viu esse vídeo por favor Kleber Machado cabeçando o Caio Ribeiro ao vivo foi isso aí rolou essa cabeçada só que aí assim coisa de em questão de 5 segundos o rapaz ficou incomodado com a testa do alvinho na testa dele e tentou aplicar um golpe no alvinho só que assim não era motivo pra aplicar um golpe porque assim cara dá pra ficar a testa na testa separou acabou só que não ele quis a mais ele quis ir além ele quis ir além perfeito e aí o cara tentou dar um soco no alvinho só que o soco não pegou no alvinho pegou no Solari e o Solari abriu a boca o Felipe Solari era um soco na boca do Felipe Solari era um soco na boca do Felipe Solari então aí eu não vi isso eu não vi porque enrolou todo mundo na minha frente aí quando o rapaz deu um soco no alvinho que na verdade foi no Felipe Solari aí eu entrei aí eu entrei no meio porque ele é lindo e tu ficou incomodado lógico um rosto daquele não se estraga não vou defender o alvinho vou defender o Solari um rosto daquele e aí irmão aí eu falei que porra é essa que porra é essa que porra é essa que porra é essa boa interpretação repete o que você falou que porra é essa bem e aí que porra é aí aí eu entrei aí a galera entrou no meio e apaziguou o negócio só que o que acontece que pouco se falou sobre isso quando a gente fofocou isso aqui foi cada um pro seu canto o rapaz foi lá pro cantinho dele o alvinho foi pro canto dele os dois pistola o alvinho foi cobrar o moleque de novo o moleque já tava sentado o alvinho contou a história do que ele falou pro cara e o que ele falou por favor vem alvinho não porque aí ele falou pô é que ele ficou putado que eu falei que o fute eu era o dono do fute isso machucou sei lá não sei machucou o que é meio verdade o alvinho ele é o organizador do fute você organizou cara ele é o vice-consul do futebol o vice-consul e aí o que ele foi falar contigo aí não aí ele antes de sair ele falou cara tô tentando lembrar perfeito a maconha ela é destruidora vassaladora galera por favor não é que na hora a adrenalina também te faz mano eu esqueci galera por favor essa caralho por favor galera vejam bem o que vocês vão fazer eu virei pra ele ele falou pô então me devolve meu dinheiro ele me falou uma porra dessa não não mentira ele falou o meu incômodo foi que tipo ele ficou esse jogo aqui o que fizeram com a gente é uma brincadeira eu perdi um gol que não deram em mim teve o Pérez mas a culpa o som arbitrar pô não tem porra é mesmo o som arbitrar do Chico que deu um carrinho por trás no contra-ataque porra por favor vem aí ele tipo a gente tava discutindo pra caralho rolou a discussão pireire pireire só que terminou o jogo a gente perdeu cadê um foi pra um canto aí eu falei pô mas eu não me intenção e brigar com ele tá ligado entendi você não queria resolver nada com ele você foi só conversar foi foi o que eu fiz tá aí eu falei pô mano na moral velho eu organizo essa porra aqui eu presto meu tempo na semana pra organizar o bagulho não é pra zaralhar tá ligado perfeito aí tu tá com razão aí ele virou pra mim e falou assim é eu paguei aí eu falei por um acaso senhor a gente precisa um pouco mais de interpretação nisso aí caga no garçom porque você pagou repita a frase repita a frase um belo ponto um belo ponto repita a frase como é que é o moleque falou eu paguei e tu respondeu o que? por um acaso quando o senhor vai num restaurante você caga no garçom porque você pagou? e tu é um cara se ele sequer tentou refutar esse argumento ele respondeu? ele te respondeu? ah não lembro aí já fui pra um lado aí já ia começar de novo e cada um foi pra um canto e ele foi embora aí a gente não falou mais não o moleque foi cobrar o vinho de novo ele tava querendo porrada o cara tava querendo não tava falaram pra ele que ele tava inventando que o biu brasileiro? se ele quisesse porrada ele teria vindo pra cima a gente tava falando ali já era uma falada meio já sangue quente mas tipo assim primeiro não teve uma pancadaria nem empurradaria segundo rolou um fala isso pra boca do Solari fala isso pra boca do Solari perfeito aí é um a outro ponto que já poderia que boca a boca do Solari já pode ter entrado na confusão você não sai na porrada com ninguém a boca do Solari é arrebentada tudo bem então mas aí é uma questão que não fui eu entendi moleque eu que fui mandar um áudio pro Luizinho acredito que ele ia me contar fofoca felizão ele mandou um áudio triste pra caralho não é da hora todo mundo que a gente perguntou falou mas eu achei que pela história de adrenalina ia ser maneiro de contar não é da hora não briguem não discutem o Formiga falou pô fui levar meu filho numa primeira pelada saiu uma porradaria inclusive saiu um golaço do Cauê inclusive é importante ressaltar que o Cauê é um excelente jogador quantos gols tu fez? nesse jogo eu fiz zero no último eu fiz dois mas aí já é outro assunto fiz um gol do meio de campo no total no total no total da noite no total daquela noite da porrada? é a zero eu joguei de lateral esquerda eu joguei na frente do Solari o Solari jogou atrás depois de tudo tu caiu nessa não caiu nessa armadilha pra você mesmo não, mas é sério o Solari é um zagueirão joga corre, cara para com isso pelo amor de Deus com todo respeito eu joguei pra frente a sua e pra trás é aí complicou tudo se ele quiser joga na frente joga na frente e rolou um bom futebol inclusive, tá? foi hoje? foi ontem? ontem a entrada dele é dura? se vão se ele quiser entra duro entra mole peraí, cara já passou o posto por favor já vamos passar a live é de família a live é de família vamos escalonar pra putaria não, vai? por favor, cara tu já saiu na porrada empelada o Beltrão? moleque que eu nunca saí na porrada na minha vida nossa, que golaço Casimiro mas assim, tá? agora vamos falar o futebol são com pessoas que trabalham na TNT esporte interativo esse camarada acho que não trabalhou com a galera não trabalha mais só que assim, tá? falei, pô, o Belt tal pô, manda um salve pro Belt caralho, jogar com o Belt é difícil, hein? isso aí é, pô isso é vagabundo, cara todo mundo fala isso ele até parou de jogar mas eu não neguei não, mano caralho, o jogo é com o Belt? só tô falando que eu nunca perguntei se eu saí na porrada da goleira na minha vida não, nunca saí na porrada porque o futebol você é chato jogando de cara ontem mesmo, cara cara, ontem mesmo, mano eu tava jogando com os moleques ontem o Marcel viu o que? porra, o Simões Simões parceiro, irmão da minha vida moleque, eu comecei o jogo jogou pra gente decidir, inclusive é, exatamente moleque, começou o jogo tipo assim então, umas três bolas assim que eu pedi obviamente, sendo chato pra cara falando, porra, dá bola moleque, na quarta ele falou assim vai tomar no Kug, né assim mesmo vai tomar no Kug, né chato pra caralho eu falei, que é isso, cara assim mesmo eu falei, que é isso, cara aí beleza aí, por coincidência nesse primeiro jogo o importante é ressaltar que o Simões é o amor de pessoa, né Simões ele citamente pro Simões falar tranquilo e calmo por uma triste coincidência nesse jogo ele acabou falhando no gol que a gente tomou e você foi provocar não, mano quer dizer eu falei só uma frase eu falei assim pô, depois eu sou chato falei essa frase pô, tu é muito velho tu é muito filho da puta eu falei uma vez só caralho, moleque tu é muito velho não, mas aí o Alvinho que o Bil brasileiro aí eu falei aí eu fiquei assustado porque o Gabriel nunca falou assim comigo eu falei, que isso, irmão que isso, cara tá muito puto aí ele pô, tá muito chato pra cara eu falei aí que ninguém fala, né moleque, eu segurei ele e falei assim, irmão se eu for chato com você me desculpa não vou falar mais nada e não falei mais porra nenhuma pelada inteira então vai tomar no cu de vocês também entendi parabéns você pode ser só meio arrombado, né mas tu foi filho da puta tu foi escroto fica de maldade, tá ligado eu fui, mano mas caralho mano, não quis ser pedir desculpa mas era sobre isso era resenha ali pra irritar a diferença é que pô, eu sou muito amigo do Gabriel e eu percebi que eu tava errado também foi humildade e era a primeira vez que o Alvinho viu o cara que ele cabeceou detalhe ele me pediu desculpa depois também porque ele falou pô, mano tipo, pô mandei tomar no cu foi mal não sei o que eu falei, não, relax tá tudo certo eu mereci o Alvinho me dá aula durante o jogo o importante ressalto é isso inclusive ele é meu coach eu queria mandar um abraço pro camarada aí que passou por isso comigo aí que, mano isso ninguém merece que bonito exemplo Alvinho tô te aplaudindo aqui ele nunca vai ver isso cara faz nos estádios foda-se se ele ver um dia tá aí, ó pra ele ver foda-se o Silvio não te chamou de arrombada, irmão relaxa aí é o aí só o Alvinho falando, tá? é, exato exato é, mano pô, tipo assim às vezes eu penso assim, eu falo caralho, graças a Deus que eu sou subiu o sangue rolou uma discussão e tal e outra parada também eu já falei isso aqui várias e várias vezes nunca neguei que eu sou chato mas ao mesmo tempo todas as vezes que a gente fala sobre isso eu falo tu quer ganhar? acabou a pelada acabou qualquer coisa que eu tenha com qualquer pessoa, irmão não existe eu separo muito bem inclusive então é por isso que eu nunca briguei na minha vida se eu não separasse eu já teria apanhado muito por causa disso é profissional pessoal, né? pô, às vezes eu penso entre aspas ainda bem que eu sou do tamanho de uma carreta furacão porque se eu jogasse futebol de verdade eu sou um lixo porra, aí eu seria muito chato, mano porque eu sou chato a vez que eu passei mais perto de apanhar foi com o juiz e eu acho que tem um grande ponto mas você foi expulso sim, porque eu mandei ele tomar no cu mas aí com toda razão do mundo pô, eu sou chato jogando videogame, pô tipo assim eu peço o clima no ProClubes, pô isso é ridículo, tá ligado? ah, faz parte mas pô, eu não consigo eu não consigo mas eu não dou sequência na reclamação não tá ligado? mas pô, se a gente perde eu fico com a cara fechada a gente já foi mais chato um com o outro, mano a gente já foi mais chato um com o outro mas a gente viu que a gente tem um pacto aqui de não reclamação, né? todo mundo tem o direito de ser chato com uma coisa, gente com uma coisa o problema é ser chato com mais de uma aí vai ser um maler entendeu? ser chato com uma coisa só... o Formiga é insuportável jogando isso aqui eu não sei como é que ele é no futebol, tá ligado? pô, o Formiga ali verbaliza, tipo assim ele joga bem ele joga pra caralho, irmão ele é o craque do futebol não, não, não mas é de ser chato pô, o Formiga no meio do ProClubus fala pô, galera se vocês quiserem tocar ele pra mim eu saio pô, isso é absurdo o Formiga só é chato filho dele, pô não, isso eu não acho absurdo não, acho absurdo o seguinte por exemplo vamos lá vou me usar de exemplo eu não toquei a bola pra ele num lance aí eu falo até peço desculpa ou não sei lá, foda-se moleque, no próximo lance agora, por exemplo recebeu o Marcel ele ia estar assim, ó toca a bola toca a bola toca a bola toca a bola e você nossa senhora e você fez isso aí é o vinho porra valeu, valeu entendeu? aí fica assim, tá ligado? não, eu acho que é um grande ponto que mas eu amo Formiga eu amo jogar com ele, inclusive a qualidade joga bem, pô não, nem só por isso não, cara a qualidade é um pouco mais advance sim, não não velho mas um cara que já rodou um carnaval mais aí aí outra coisa também me defendendo mais uma vez a acusação acho que eu nem tomei tanto por exemplo esse bagulho aí ah, não vou voltar pra marcar não sei o que pô, eu não faço isso e eu também nunca vou ficar nessa de ah, toca porque, por exemplo começou a discussão lá com o Simões hoje ontem porque eu tava pedindo a bola mas eu não tava pedindo a bola tipo assim porra, toca a bola em mim que eu vou decidir não, ontem ontem o Simões não tava na pela de vocês ele tava na minha sim aí eu falei assim é eu não fico tipo porra, dá em mim que eu decido toca a bola vocês são ruins não, eu não faço isso eu só peço a bola mas alguém faz isso alguém faz isso ué, irmão ué, irmão tem gente que faz toque em mim seus ruins tem gente que faz tem gente que faz eu tenho uma pergunta pro Francisco não, Francisco Moedas é craque de bola sim Francisco Moedas e Cu de Mel protagonizaram alguns dos maiores jogos do colégio em sua juventude tô errado? negativo que negativo mas aí tu tá dando munição você sabe como que eu conheci Francisco? como? sabe que eu e Chico a gente se odiava? ih, uma bola na mão? ih que bola na mão? é mesmo? correto? o Chico não lembrava aí galera é maconha não, ele lembra óbvio que ele lembra pô, nós se odiava o Chico não te educaram pra falar que lembra de mim na quinta série na quinta série dá sua versão chegou o terceiro elemento a minha versão ela é sempre a realidade a gente se odiava essa pergunta moleque o Francisco o que acontece a gente jogava futebol o foda é a gente se odiava e a resposta que vem de lá é é mesmo? aí fodeu o Chico é enfim o Chico é um amor de pessoa aí a gente jogava futebol bastante só que eu sempre fui ruim e o Chico sempre foi bom tá e o que acontecia? o Chico era de uma turma e o Chico era de outra tá então a gente jogava contra perfeito e onde é que eu sentava a porrada em Francisco só uma um ódio unilateral só uma só uma questão que tá pairando aqui no ar onde é que tá o Maciel nisso aí? ele tá em ponto conheci assim quando você tava na quinta série não pô não tava no Cerezeno era sexta série sei lá aí só que aí já existia o clube de bafinho e aí o Chico ele me chamava de Goku porque eu tinha um cabelão meu cabelo era enorme e o Chico botou esse apelido de Goku em mim pô que isso cara? o Chico ele tá se fazendo agora pô que isso pô não é possível 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 é a narrativa acabou pô é a narrativa acabou não fala de uma história o Chico o Chico tá aqui no arquivo confidencial só que ele não sabe de onde ele ele tá não eu não vou contar mais nada não ah qual é cara? pô conta aí agora eu tô curioso também pô que isso? caralho a maconha faz isso gente o Chico ele sempre foi um amor de pessoa o errado era eu que sentava a porrada nele entendi mas é porque eu era ruim não é porque eu era maldoso e aí cara a gente criou essa treta esse atrito aí a gente se odiava aí até que o Dota uniu a gente viva o Dota perfeito aí tu já lembra né Chico? lembro pô lembro de nós jogando o Dota a importância que eu tenho na vida do Francisco é essa cara é não pô tá maluco você é muito pra frente você é muito pra frente como elogio fudeu o cara pode falar várias paradas ele fala assim pra frente não não falei isso não falei isso caralho crise crise agora eu tô desenrolando com a mulher ela mete assim pô a comunicação aqui tá brava hoje opa eu queria saber a opinião do Chico sobre esses futeboys esses futeboys esses futeboys tá certo futeboys fute girls acho muito bom acho muito legal quando ele não bloqueia um bar por exemplo porra a gente vai contar o que aconteceu com a gente no bar e? o que? porra conta conta não conta tu vai humilhar um cara é isso? não que isso tá doido? não tu vai humilhar esse cara a história da camisa tem várias histórias no bar então vai mas vamos lá vamos começar do começo vou contar mais leve mas vou humilhar o cara ou não? acho que não vai pô vai claro tá maluco meu tronco deixa eu contar conteúdo de ouro só tu não fala nome não claro deixa eu contar a história premium primeiro premium não né a que eu ia contar primeiro que é o seguinte o meu olho agora aqui ó catim sete homens sete homens lá trocando ideia bebendo e tal trocando e pá começou aquele papo né vamos pro putero vamos pro putero quem que começou aquele papo? não vou falar não vou falar aí já não cabe a mim deixa no nôdico né deixa no nôdico né pô fala quem é cara fala deixa eu só dar a escalação deixa eu só dar a escalação fala o nome dele no bar no bar estava Marcos Calheiros o homem vazio tá Matola o homem perfeito perfeito Chico o moedado tá é Ramon Ramonzinho Donatello Pigzada XD a lenda aí já acabou tudo aí já acabou tudo e já sabe que pute um boi ah e o Johnny maluco Johnny maluco completamente alucinado na verdade nessa hora tinham nove pessoas no bar depois ficou sete enfim o Matola e o Marquinho foram embora que eles tinham que trabalhar e Johnny de Joãozinho acabei de falar ah e o Joãozinho Johnny de Joãozinho esse foi absurdo aí o Marquinho e o Matola foram pra casa pra trabalhar os vagabundos que acordavam mais tarde ou que não trabalhavam ficaram no bar beleza começou o papo lógico né porra vamos lá puteiro meu pau de boné não sei o que papapá aí eu até falei assim não vou fugir dessa não não meu truco dá cara dá cara falei rapaziada não precisa mentira falei assim pô vocês querem ir vai cara eu até vou com vocês tomando uma cerveja lá tudo bem não preciso fazer nada só entro lá aí o Mac não vou fazer nada mesmo vou só tomar a cerveja perfeito é assim que começa isso o Marquinho tinha falado assim o Marquinho tinha falado assim não eu falo com tranquilidade porque eu já contei tudo pra Luísa eu falei assim o Marquinho falou assim pô abriu um puteiro na rua dos meus pais isso a gente chegando no bar a gente chegando no bar moleque eis que a gente no Sokana várias mesas só nada gente do nada cinco meretrizes chegam na nossa mesa com um flyer falando assim gente vocês não querem ir aqui não toma aqui começaram a dar um flyer pra gente ó quem chegar na porta do lugar com isso aqui vai ganhar um latão não é que eu preciso dizer que os olhos do Pig começaram a brilhar como poucas vezes eu vi da minha vida deixa eu pegar o flyer aqui a gente ficou a gente ficou simplesmente incrédulo porque a gente acabado de falar de sacanagem que a gente era um puteiro e a mulher veio na nossa mesa e tipo assim elas vieram na nossa mesa entregaram o bagulho pra gente e saíram não falaram mais nenhuma mesa elas foram na nossa mesa falar isso e a gente começou a ter uma crise de riso aí o Pig soltou a seguinte frase ele falou porra cada bagulho desse dá um latão porra tem um balde aqui já boate secretos nightclub o Pig ele é muito esperto muito foda ele poderia participar daquele programa dos cupons é isso? tem um telefone aqui o caralho tá? a gente acabou indo no buchichu tem QR code mano mas irmão tem que respeitar a mão dos tabernos caralho agora a segunda história que o Cazé quer que a gente conte? não eu não quero nada não quer né? mas eu acho eu acho eu acho importante contar pra ver formas e formas né? tudo bem vou falar então o seguinte pô a gente com muita alegria a gente acaba sendo reconhecido na rua né? sim e pô tiramos fotos falando com as pessoas que falam com a gente é muito maneiro inclusive nisso o dono de uma página no Instagram de fãs do Cazé ele segue o Marcel no Instagram o cu e ele viu e eu acho que o Marcel repostou o meu story e ele viu que a gente tava no buchiche e ele por um acaso tava perto ou ele mora na Tijuca ou os dois e aí ele resolveu dar uma passada lá pra conhecer a gente e o Marcel falou vai, vem, tudo bem de boa aí ele foi lá com dois amigos e pô chegaram lá foram tirar foto com a gente foram trocar ideia com a gente nisso os Macs tinham levantado pra conversar num lugar mais arborizado tá, entendi entendeu? entendi e eu lugar mais arejado e eu como um grande fã da natureza como sempre digo aqui tu foi ver tu foi ver as árvores ah, a cidade sufoca né Cazé a cidade sufoca sufoca sufoca, pois é e aí eu tava lá com eles nisso chegam os moleques três amigos né aí pô Beltrão, caralho isso aqui é Chico isso aqui é pô cumprimentou todo mundo e tal o primeiro moleque falou comigo numa boa pô, super educado e tal aí o outro moleque também pô, isso aqui aí o terceiro veio e falou assim pra mim pô, tu tem mó cara de maconheiro mesmo e? primeira coisa que ele falou assim aí eu falei pô mano, para com isso falei assim mas aquele bagulho que tipo assim se você que tá vendo a gente aqui quiser tirar uma foto comigo irmão, você pode pedir quantas fotos você quiser só que pô não chega falando um agulho desse assim tá ligado? porque pô não é um bagulho maneiro de sair falando na minha cara na frente de várias pessoas tá ligado? pô, um bagulho meio invasivo né ah, perfeito enfim o moleque chegou e meteu essa aí eu não falei nada pô, um agulho assim só voltei pra minha mesa tá isso, tamo na mesa de novo os moleques ficaram e eles vieram de novo aí eles vieram de novo aí o moleque pediu a foto que ele não tinha pedido a foto o moleque que, dono da página lá pô, eu tirei a foto com ele gente boa, moleque gente boa gente boa pra caralho eu tava com o casaco eu tirei o casaco eu tava com aquela camisa da soccer coletiva do Flamengo esse moleque que veio tirar foto comigo o gente boa ele falou pô, essa camisa é muito maneira Bel, tipo pô, muito cara né eu falei ah, pô, é foda não sei o que nisso o mesmo moleque que fez a piada comigo do maconheiro virou e falou pô, essa camisa é falsa e? pô, irmão eu falei porra, viado qual foi? aí tipo assim eu também não respondi mas eu fiquei caralho, tá ligado porra, qual que é a tua porra, caralho fiquei quieto fiquei quieto entendi isso aí agora agora vem a necessidade tipo assim não, não tipo assim, porra qual que é a parada pô, mané não seja um idiota inconveniente chato, tá ligado se você não tiver nenhum traquejo social não conseguir puxar assunto com ninguém se você não sabe como conversar com as pessoas sem ser um otário é melhor tu ficar carado e parecer um esquisito do que ser um merda tá ligado uma vez o maluco chegou pra mim assim já chegou me abraçando até aí beleza não tem problema nenhum aí o maluco veio e falou porra tu é muito mais feio pessoalmente isso ó beleza você tá rindo aí no chat agora você tá rindo no chat não tem problema rir só que pô pensa em mim, tá ligado chore por mim mentira mas pô é chato né pô é chato não é chato mas tipo assim nitidamente o cara não conseguiu alguma maneira de puxar um papo tá ligado é pô se você mesmo se você não achar fala que eu sou legal que eu gosto de mim primeiro pra você falar isso pra alguém você tem que ser mó lindão tá porra não mas tipo assim você não é lindão irmão pega ningas não fala nada mas aí entra outra parada também cara tipo assim não é uma falsa intimidade mas a galera chegar com intimidade de boa chegar e falar caralho porra fala Casimiro como é que tá Ana pô Beltrão e aí como é que tá o Ringo tá ligado falar do cachorro caralho irmão você pode fazer o que você quiser eu acho maneiro inclusive porra mano mas tem uns caras assustador do bem tá ligado assustador de tipo caralho o moleque me conhece é maneiro assustador mas é o que eu falei é assustador do bem porque é um assustador de tipo só dar um susto tá ligado não é me dar medo mas a parada é porra isso é uma parada importante também a galera tá acostumada a ver a gente na resenha aqui porra se zoando caralho então tipo cria-se também uma sensação e nós somos amigos tá chat eu sou amigo de vocês não é cara você mentirou não é eu sou cara não é amigo de ninguém amigo é pai e mãe mas nem amigo aí chega um cara e vira pra você e fala teu merda na rua aí você vem depois e fala pô o cara me chamou de merda não é amigo nós temos uma relação amistosa não perfeito porra beleza tem relação amistosa mas eu considero não mas eu considero esse amigo só que assim eu acho que tipo assim existe um claro um claro limite porra mas aí o cara acha porque tem um amigo né ele vê todo dia ele acha que é íntimo teu tá ligado eu já falei essa porra não é cara tá ligado não é porra mas enfim não vou falar outra parada não que é masculino sabe qual é a parada sabe qual é a parada porra fica esse bagulho de fã ídolo ah eu amo muito vocês sem vocês eu não seria nada cara isso é uma balela fodida cara sem vocês eu seria uma merda que eu era antes e sem eu vocês seriam também a mesma pessoa teria outro cara tá ligado porra não acho mano é sim porra é sim é sim porra cara é sim é sim mano eu posso ter feito a diferença na vida de várias pessoas várias pessoas chegam pra mim e falam qual é Casimiro você me salvou de um momento eu fico emocionado fico muito feliz muito mesmo porque essas pessoas também me ajudaram tá ligado porque pô na pandemia o Beltrão sabe bem mano pô a gente tinha papo tipo assim mano pô não tá fácil não tá legal pô eu trabalhei no SBT pô cortou salário pô meu pai não tava trabalhando não tava legal tá ligado o bagulho tava se encaminhando pro Merdele fudido tá ligado fudido e aí veio a live e eu falei mano cara mudou mudou minha perspectiva pô o M.M. Neto que é um moleque que é um sub antigo pra caralho ele veio na minha primeira live me deu 10 gift subs eu mandei um áudio pra ele emocionado mano falando cara eu não imaginava que teria alguém que se importasse comigo pô de verdade mesmo de verdade mesmo numa época que o sub ainda tava gostando é não numa época foda agora porra tipo assim aí a minha visão é atrelar a tua existência atrelar o teu bom humor a uma pessoa a um famoso aí é outra coisa pô mano eu acho isso uma uma viagem tá ligado não mas aí é outra coisa sem vocês a minha vida não seria nada pô não sei o que pô mano eu acho isso uma puta balela essa frase na verdade é uma frase que pô acho que o cara não tá querendo dizer isso entendeu ele só tá querendo ele tá dizendo através disso que você salvou ele de vários momentos eu acho isso tipo assim porra porque sei lá porque eu acho muito frase feita tá ligado muito frase eu entendo eu entendo o que você diz mas tem um ponto você encontra alguém que você admira muito e você caralho que pecado você trava não? eu travo pô eu travo eu tiro foto eu também agora pô tipo assim eu acompanho o cara direto tá ligado que eu sei por exemplo eu acompanho o Neymar exemplo do Neymar tá eu acompanho o Neymar como todos nós tá ligado eu sei da vida do Neymar como várias pessoas sabem não tô me comparando com o Neymar não tá porque eu tenho noção que eu não sou imbecil mas só que tipo assim porra eu não cheguei eu não cheguei no Neymar virei pra ele e falei assim porra aí Neymar cara como é que tá Rafaela porra caralho porra não sei o que porra cabelo é esse mano porra não sei o que tipo assim eu me mantenho afastado do cara eu fico nervoso óbvio que tem pessoas e pessoas formas e formas de agir tá ligado só que tipo assim porra esse bagulho de você ver uma pessoa que você acompanha sempre e chegar através dela diminuindo ela mano eu acho isso inacreditável eu mandei isso pra uma página uma página que era página de fã minha cara todo post que eu fazia a página de fã minha respondia uma merda me zoando tá ligado tipo assim eu chegava e falava assim porra essa camisa do Náutico é linda aí o cara respondia pena que não cabe em você eu falava porra o Vasco é uma merda porra não tão merda quanto a sua live era assim mano eu mandei DM pra ele falei pô irmão deixa eu te falar um bagulho cara não sei qual é a sua noção de ser fã ou de gostar de uma pessoa só que pô mano isso é ruim mano tá ligado isso é feião mano tá ligado caralho tu quer chamar minha atenção isso é ridículo mano tá ligado e os posts dele pra ganhar retweet era ai sem a live do KZ eu não sou ninguém só que nas respostas eu acho que é pra chamar atenção mesmo o cara ele respondia bagulho xingando e eu mandei três áudios pra ele tá ligado falando eu falei pô irmão tipo assim você pode fazer o que você quiser mas pô eu acho que você deveria mudar a tua postura porque se tu é assim com outras pessoas é muito esquisito é muito esquisito é o coringa e tipo assim não entra num perfil do cara que acha que é muito teu brother e sabe aí é que tá se for isso saiba ele não é meu brother e aí é que tá pô tipo assim essas pessoas estão no chat nenhuma é meu brother mano tá ligado nenhuma e tipo assim pô se isso deixa a pessoa triste não deveria pô caralho não deveria mano eu não sou brother do Neymar eu não sou brother do pô eu não sou brother tá ligado eu sou brother do Beltrão desculpa Beltrão não queria te diminuir nesse aspecto pô pra mim você vai ler a intimidade tá ligado pô Neymar com todo o respeito mas eu sou um amigo melhor do que você não que você seja amigo mas eu sou um bom amigo eu sou brother do Beltrão o Beltrão que é o cara que eu vou na casa comer pasta de azeitona com torrada tá ligado e que pasta de azeitona porra moleque vai tomar no cupom pra caralho mas pô o que eu caguei também em casa eu acho que é aquela porra mas eu comi muito também né e tipo assim você vai omitir o fato de que você além disso pediu 4 pizzas aqui em casa beleza e ninguém comeu e ninguém comeu aí eu comi todas as pizzas e todas as caixas porra todo mundo comeu a porra da pizza só que eu pago foi o pinguelo e eu pago esse pato né e uma doce tá uma doce de banana nevou nevou eu comi 3 pedaços hoje dessa pizza ok hoje hoje filho que isso cara aí depois tu vai parar no CTI a Luísa pô irmão tem uma parada chama geladeira não sei se tu conhece tá mas enfim mas a parada que eu tô falando é de verdade cara existe uma parada de qualquer pessoa em qualquer grau tá em qualquer grau você pode ser porra ninguém e admirar alguém você pode ser subservidade e porra esse é o tio brother é pois é existe um bagulho que é um distanciamento saudável da parada mano tá ligado porque senão vira obsessão velho e vira um bagulho escroto vira um bagulho ruim tá ligado obsessão e tipo por exemplo essa postura que o moleque teve contigo a gente tá chegando num nível ultra tá ligado ultra da parada o moleque só não conseguia se expressar direito na minha eu recebo muito carinho das pessoas muito claro mas assim esse moleque a gente tá sendo humilhado aqui na segunda divisão só pra gostar ah mas faz parte esse moleque que foi falar com você tá ligado ele não sabia como falar tá ligado ele não sabia como falar então acho que ele encontrou uma forma tipo assim porra é a pior possível do mundo sacou só que tipo assim tem pessoas que tipo assim porra é porque é foda cruzam uma linha que é uma linha do tipo assim do fã que é do caralho o cara te admirar o cara te acompanhar tá ligado pra o cara achar que é teu melhor amigo e fica ruim sacou essa que é a parada entendeu a parada não sei se eu vou fazer o melhor amigo é Jesus Cristo tipo assim é melhor um fã fofo do que um cara que se acha teu amigo escroto tá ligado essa que é a parada eu amo estufonildos porra mano chegam uns caras pra falar comigo nervoso mano nervosão sacou e tipo assim porra cara e aí a gente tu percebe que o cara tá nervoso porra mano já teve gente que chegou pra tirar foto comigo várias né tremendo e eu fico eu fico nervoso eu fico nervoso eu falo calma cara cara eu acho o conceito da pessoa que você nunca viu na tua vida olhar pra tu e falar Beltran moleque é muito não do caralho é do caralho agora fala Beltran teu merda acabou tudo tá ligado a merda é você porra não então mas tu não vai falar isso pro cara inclusive você que tá no chat aí se você não quiser seguir meu conselho você tem todo o direito eu não vou repreender você eu sou um otário então assim né não é assim eu não tô falando aqui eu não tô falando aqui pro cara mudar o pensamento dele não tô passando a minha visão da parapessoal deve ter algum cara que deve gostar de olhar pra alguém e falar porra fala aí lixão tá ligado mas isso não é maneiro sacou tá ligado eu acho que vai além da intimidade mano eu acho que é desumanização tá ligado eu acho que eles não perceberem que tipo vocês são seres humanos tá ligado e que tipo quando você lê uma parada negativa mas por que será que isso acontece tá ligado ah aí a gente chega na vida não mano mas eu acho que tem que ter um nível de compreensão tá ligado mano também saca tipo assim é isso eu acho que esse papo que você tá dando é importante porque tipo assim eu acho que majoritariamente é isso mano as pessoas querem porque como a vida é difícil e tem a complexidade dela querem achar uma boia tá ligado e tipo assim e eu sou uma bela boia tá ligado é porque porra tu quer ver essa parada pô eu chego aqui que eu fico me chamando de gordo mil vezes zoando tá ligado que eu sou gigantesco gordo só que pô mano chega uma pessoa pra mim e fala pô caralho Casimiro tu é imenso pô tu é parece uma baleia assassina pô mano eu não me sinto bem tá ligado eu não me sinto bem eu já falei isso um milhão de vezes saco é ninguém se sente bem porque uma coisa é a gente brincar entre a gente tá ligado e quem fala isso acho que tá completamente errado mas tem várias pessoas que chegam assim e não é comigo só tá tipo assim eu tô falando pra qualquer parada saco é tem várias pessoas que chegam assim tipo pô ei meu Beltrão pô teu cabelo é horrível pô e aí Beltrão pô mano por que por que que você tá fazendo isso e aí o que eu tô falando é porque ele quer se sentir íntimo cara tá ligado porque eu e o Beltrão eu chego pro Beltrão e falo fala aí Beltrão seu pote de merda cupcake de cocô o cara vê a gente o tempo todo e ele tem esse bagulho tá ligado só que eu tô falando só no sentido de pô não faça isso porque não é maneiro tá ligado eu e certezas por exemplo a gente se trata feito lixo pô eu amo certezas saco é só que pô pode ter uma pessoa que chega eu não ouço essa frase o que? eu não ouço você falar isso deve ter uns três anos é difícil né é não eu não falo muito não eu não gosto de expressar sentimento na verdade mas enfim essa que é a parada tá ligado mas e tem um grande ponto que eu acho que é o seguinte um artista um cara da música que pô a gente é super fã cara esse cara não é tão tão visto tá ligado visto como um cara que como você faz live e é visto todos os dias por oito horas às vezes tá ligado é não tipo assim a forma como a gente faz a forma como a gente faz live e a gente que eu digo a gente você pode inclusive qualquer outros caras tá ligado mas a gente tá falando da gente a gente abre a porta da nossa casa e fala o nosso dia a dia mesmo tá ligado até exageradamente tá ligado até exageradamente eu falei que eu queria ir no puteiro na quinta-feira passada é pô e repeti agora essa que é a parada e tipo assim por exemplo questões que estão resolvidas pra você como por exemplo você falar que queria ir no puteiro e a tua mulher sabe disso e a gente brincou isso porque quando foi na tua casa a gente falou sobre essa história do puteiro tá ligado e pô tipo assim tem gente no chat que pô falou porra a Luísa quando a Luísa souber disso fodeu não sei o que tá ligado essa questão já tá resolvida essa questão já foi resolvida entre a gente tá ligado mas também eu vou ter um tempo legal criar esse mistério será que ela vai ficar puta mesmo eu sei que ela não vai mas será que ela vai então mas é aí que tá cara porque eu não sei se eu acho isso legal tá ligado sensacionalismo do jornalismo independente não sei se eu acho isso legal entre as mas enfim é é só falando porra nenhuma com nada tá ligado tá coé detalhe de tudo que a gente falou que eu acho que a Luísa vai ficar mais puta que eu comia pizza de 5 dias atrás perfeito é que eu questionei isso também né mas enfim eu acho que tipo assim eu eu particularmente porra eu porra é meio doido isso quando alguém chega pra falar comigo e me trata com um bagulho é porra sei lá mano isso me incomoda muito mano me incomoda muito porque isso eu tenho que tratar com um psicólogo tá ligado várias pessoas já falaram eu não sou ninguém mano de verdade mesmo eu não sou ninguém mano quando chega um moleque pra tirar foto comigo e tá tremendo coé mano pelo amor de Deus para com isso que eu fico cara eu fico muito nervoso eu fico mais nervoso que ele tá ligado às vezes é marmanjão mano marmanjo tá ligado galalau porra eu falo coé pelo amor de Jesus Cristo para só que mas é isso porque às vezes o cara o cara passou ao seu lado virtualmente o último ano dele mais do que qualquer outra pessoa que ele viu na vida é sem dúvida não é pois é mas enfim sei lá eu já falei essa parada e também é uma relação mais fácil porque ela 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 tá próxima do teu dia a dia ela tá dentro do seu quarto mas ela também não convive os conflitos de qualquer relação que qualquer relação tem ela não sabe o outro lado do case se ela tá enjoada ela fecha a janela ela fecha isso é forte também mano e como também também do criador de conteúdo como também tipo pô hoje eu não tô de repente tão afim tá ligado estamos falando com uma exceção que trabalha 7x7 mas por exemplo o cara que cria vídeo no TikTok tem que gravar editar fazer ali e bum tem que gravar